A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 20 a 28 Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou o que tu queres? Ela respondeu manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes não sabeis o que estáis pedindo por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam podemos Então Jesus lhes disse de fato vós bebereis o meu cálice mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro seja o vosso servo Pois o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Caríssimo irmão, caríssima irmã Os dois irmãos que chegaram perto de Jesus acompanhados pela própria mãe pedindo lugares de honra lugares de importância pedido que suscitou também a inveja e o ciúme dos outros discípulos Porque certamente no coração destes outros também havia o desejo de poder o desejo de posições importantes Estes dois são considerados santos São João, o evangelista e São Tiago o apóstolo que nós celebramos hoje O santo não é aquele que já nasceu perfeito Mas é o homem ou a mulher que passaram por experiências de purificação que modificaram as suas intenções mais profundas que descobriram as correções necessárias em sua vida Pessoas que foram honestas com a própria consciência Para que nós aprendamos que a estrada da santidade deve quebrar todos estes carreirismos desejos de posição desejos de importância que existem no coração das pessoas uma competição que quer destruir as outras pessoas Pois bem, nós estamos começando uma semana justamente com este exemplo de Tiago que precisou aprender de Jesus a necessidade de beber o cálice e passar pelo duro batismo do sofrimento e da morte Certamente temos a possibilidade de durante esta semana purificar um pouco mais o nosso relacionamento com os outros Ter intenções mais corretas mais retas Não buscar pisar sobre os outros para conquistar posições Escolher o serviço a disponibilidade para estar junto das pessoas É uma estrada bonita que o Senhor nos propõe para viver o dia de hoje e para preencher esta semana com a força da sua palavra Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna Obrigado.